Olá, bem-vindo ao canal Famosos da TV. No vídeo de hoje vamos falar sobre Virgínia que virou alvo de críticas novamente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre seu famoso favorito. Então vamos ao vídeo. A filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe completou sete meses e o casal foi criticado por optar por uma comemoração simples no mês-versário de Maria Flor, realizada em Miami, fora do Brasil. Diferente dos meses anteriores, a celebração foi mais discreta. Virgínia Fonseca e seu marido, Zé Felipe, celebraram o sétimo mês de vida de Maria Flor em Miami, na última segunda-feira 22. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto da família reunida no jardim da casa em que estão hospedados com um bolo e balões. Além da caçula, o casal também é pai de Maria Alice, de dois anos, que participou da comemoração. Eles chegaram em um jatinho particular, presente dado pela youtuber ao cantor em seu aniversário. Nas redes sociais, Virgínia novamente foi acusada de favorecimento entre as filhas. Sete meses da florzinha. Que Deus abençoe sua vida, minha pequena flor. Muita saúde, paz, amor e felicidade. Sua família te ama muito, muito, muito. Escreveu a empresária nos comentários. A celebração simples e carinhosa recebeu críticas dos seguidores. Alguns internautas apontaram a diferença no tratamento dado por Virgínia Fonseca às suas filhas. Esse povo tem dinheiro e nunca faz festa nem nada, comentou uma pessoa. Na terceira foto, Maria Flor está pensando. Mamãe, por que tem um bolo para o papai e para você deu um avião? Eu quero pelo menos um drone, brincou outra pessoa. Por favor, gente. Os mesversários da Maria Alice eram sempre perfeitos, enquanto os da florzinha são tão simples, observou uma terceira pessoa. Concordo com você, não entendo essa diferença tão grande, acrescentou outra. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre seu famoso favorito. Deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal.